Versículo 38. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ele não diz, espero que sim, talvez, se eu tiver sorte, ó, se eu conseguir evangelistas suficientes para trabalhar comigo, talvez tudo dê certo. Ele diz, vou atrair um povo para mim, um povo que vou dar ao meu filho, e ele diz, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Olhe para isto, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho. Agora não fique com raiva de mim, mais irritado do que você já está, pelo menos, mas me escute, os anos 70 e 80 e todas as marchas para Jesus e todo mundo chorando e pranteando, a igreja está tão dividida, a igreja não é uma só. Meu caro amigo, deixe-me dizer uma coisa, se a igreja não é uma só, significa que há uma oração que Deus o Pai não respondeu ao seu filho, e essa promessa da nova aliança falhou. Então, eu quero redirecioná-lo um pouco. Eu quero dizer a você, a igreja é uma, ela sempre foi uma. Você já se sentou em um avião ou talvez conheceu alguém em um mercado que você nunca tinha ido, e você sendo talvez batista ou menonita ou isso ou aquilo, mas verdadeiramente evangélico, verdadeiramente cristão, você fala com eles por não mais que que alguns minutos e descobre, BAM! Ele é um crente, está ao vivo e há cores. E naquele momento, você daria sua vida por ele, você daria sua vida por ele. Lembro-me de uma vez, estávamos no departamento Amazonas, no Peru, e foi na época do sendeiro luminoso e da guerra civil que estava acontecendo lá. Passamos 22 horas na traseira de um caminhão com grãos sob uma lona preta, e por volta da meia-noite tiramos a lona, o caminhão parou e pulamos na selva. Passamos a noite bem na beira da selva e subimos até um lugar chamado Ingênio em Tambolic. Mais ou menos na metade da subida, nos perdemos no escuro até o dia seguinte. Então, estávamos orando, eu e o meu querido amigo Paco, ó Deus, nos dê alguma direção, estamos perdidos. Se fôssemos encontrados ali, os terroristas eram os donos do lugar, os militares nem entravam. E rogamos, ó Deus, nos dê alguma direção, nos ajude. ouvimos um sino e ouvimos alguém falando. No início, achamos que era uma conversa estranha. Então, percebemos que era um garotinho vindo do campo com o seu burro e ele estava conversando com o seu burro. E assim, nós fomos atrás e o seguimos. Então, paramos na orla da cidade, uma pequena vila com cabanas. E eu disse, Paco, se os terroristas são donos dessa coisa, estamos mortos, mas temos que ir a algum lugar. Então, nós descemos, caminhamos até um homem que estava bêbado no escuro e dissemos, irmãos, há irmãos aqui, porque todo mundo sabe o que isso significa nas montanhas. Significa um verdadeiro cristão. E ele disse, a velha ali. Então, eu fui até lá. Era uma senhora nazarena. Bati na porta e disse, sou pastor evangélico, por favor, me ajude. Aquela senhora estendeu a mão com uma lanterna, ela me agarrou, ela me puxou para dentro, ela agarrou o paco, nos puxou, sua casa era feita de barro e ela nos levou para o porão, onde havia alguns fênus, galinhas e etc. E ela sentou a gente lá e acendeu uma lamparina e aí um garotinho entrou e ela o chamou e disse, vai chamar os outros irmãos. E eles começaram a trazer galinhas, mandioca e tudo mais, arriscando suas vidas. Por quê? Porque somos um. Pare de dizer todas essas coisas tolas que você está dizendo, que o corpo de Cristo está dividido e que é uma bagunça, que você está cheio de pecado. Se eu fosse você, eu não falaria da noiva de Cristo dessa maneira. O que você tem é um monte de bodes e joios entre as ovelhas e porque muito pouca disciplina bíblica da igreja compassiva é praticada. Eles vivem entre as ovelhas, eles se alimentam das ovelhas e eles destroem as ovelhas. E aqueles de vocês que são líderes na igreja vão pagar um alto preço quando estiverem diante daquele que os ama porque não tiveram coragem suficiente para se levantarem e enfrentarem os ímpios. Na verdade, ouça-me, o cenário médio na América do Norte em relação às igrejas, em geral, as igrejas são democracias e não quero entrar nos prós ou contras disso, mas eis o que acontece? Porque a pregação do evangelho é tão baixa, a maioria das pessoas nas igrejas são carnais e perdidas. E porque são uma democracia, eles, em geral, governam a direção da igreja. E porque o pastor não quer perder o grande número de pessoas e porque ele tem ideias erradas sobre evangelismo e conversão genuína, ele atende aos ímpios em sua igreja. E este pequeno grupo de verdadeiras ovelhas que pertencem a Jesus Cristo estão sentados ali no meio de todo o teatro, no meio de todo o mundanismo, no meio de toda a multimídia. Nós só queremos adorar a Jesus e nós só queremos que alguém nos ensine a Bíblia e esses pastores vão pagar por isso. Eu quero dizer, é a verdade, é simplesmente verdade. Você está dizendo, ah, você está apenas com raiva, meu caro amigo, você sabe o que me custa dizer isso? É verdade. Tentando manter junto um bando de pessoas más, enquanto um pequeno rebanho no meio deles está morrendo de fome e são obrigados a ir a direções que não querem seguir com a maioria carnal. Ouça-me, se a minha esposa estava no Walmart, tarde da noite, e você como um homem passou e viu que dois homens estavam abusando dela, três, quatro, cinco, dez homens estavam abusando dela e machucando-a, e você abaixou a sua cabeça em nome da autopreservação e você passou. Quero te dizer uma coisa, meu amigo, eu não vou atrás apenas desses dez homens, eu vou atrás de você. É a noiva de Cristo e ela é preciosa para ele. Vai custar-lhe servir a Jesus. Isso pode lhe custar a sua igreja, a sua reputação e a sua denominação, absolutamente tudo, mas pela noiva de Jesus Cristo vale a pena. E veja o que diz, Deus, eu amo isso. Olhe para o 39, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho. E o que é esse caminho? É Cristo e a sua santidade. Todos os verdadeiros crentes que já conheci falavam muito de Cristo e tinham um desejo ardente de serem mais santos do que eram, mas parecidos com Cristo. E veja, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Oh, que texto é esse? Mas continua, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Agora, acabamos de ler isso e tantas pessoas que são ímpias, que estão perdidas, elas simplesmente vão à igreja no domingo, elas ouvem este versículo e dizem, sim, Deus fez uma aliança eterna comigo, Ele nunca se afastará de mim, nunca, nunca. Estou seguro por causa da graça de Deus, mas eles não conseguem ler a segunda parte. E veja o que diz, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. A evidência de que Deus fez uma aliança eterna com você, Senhor, é que Ele colocou o temor de Deus em você para que você não se afaste dEle. E se você se afasta dEle e Ele não o disciplina e você continua se afastando dEle, é evidência de que Ele não colocou o seu temor em você, você não foi regenerado e você não tem nenhuma aliança com Deus. Oh, é a verdade. Ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Agora vamos terminar com isso. Este versículo não significa praticamente nada na comunidade evangélica de hoje. Quantos pastores e pregadores você acha que levam isso a sério? Preciso cuidar de mim mesmo para ter certeza da minha salvação e daqueles que me ouvem. Eu tenho uma pergunta, pastor, quando foi a última vez que você examinou a sua própria vida para ver se está na fé, para ver se você realmente o conhece? Veja, meu caro amigo, tenho certeza absoluta, quando analiso a minha própria conversão, quando a discuto com outros homens, quando olho para os 25 anos da minha peregrinação com Cristo, tenho grande certeza de tê-lo conhecido. Mas mesmo agora, se eu me afastasse da fé e me desviasse e continuasse nessa direção, na heresia, no mundanismo, poderia ser a maior das provas de que eu nunca o conheci, que tudo era obra da carne. Eu sei que o que estou dizendo é surpreendente para você. Você pensa, oh, meu Deus, eu nunca ouvi tal coisa. Leia o peregrino. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Que Deus abençoe a sua igreja. Tchau. 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 Tchau.